A CIDADE NO BRASIL 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 É O esta é que desmontaram uma outra coisa para pintar assim O meu tampãozinho de gasolina tem lá um desenhozinho, já viste? O sagitário, aliás, com um gorro de cabal. Já viste ou dois? O desenho que isto tem aqui, no tampãozinho tem lá um desenhozinho também. Está a frente. Ah não, só dá para dar aqui uma... Não faz isso aqui? Não faz isso aqui? Não faz isso aqui. É, é, é... Não, não faz isso aqui. É, vou aguentar a manhã, a manhã, é... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL